A paz do Senhor Jesus, queridos, vamos juntos aproveitar este momento para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? E eu quero deixar da parte de Deus uma palavra para o teu coração. A Bíblia nos diz que um certo dia uma mulher foi pega em adultério. Quando assim aconteceu, levaram aquela mulher até a pessoa do Senhor Jesus e disseram, Mestre, está escrito na lei de Moisés que esta mulher deve ser apedrejada. O que tu dizes a respeito dela? A Bíblia diz que quando Jesus escutou aquilo, Ele se assentou e começou a escrever com o dedo em terra. E naquele momento as pessoas ficavam ansiosas e curiosas, esperando que Jesus diria a respeito daquela mulher pecadora. Mas quando Jesus se ergueu, quando Ele se levantou, Ele olhou para aquela multidão e falou, Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que começando pelos mais velhos, todos começaram a se retirar. Imagino que os mais experientes, analisando a sua própria caminhada, viu que se fosse falar de erros, a sua própria vida estava repleta deles. E quando ficou somente Jesus e aquela mulher, o Senhor se aproximou dela, imagino eu que ela não estava entendendo nada. Diante de tanto amor e tanta misericórdia, Ele olhou e perguntou, Cadê os teus acusadores, minha filha? E ela disse, eles se foram, não me condenaram. E Ele disse, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Olha só o que é que Deus manda te dizer. Enquanto os homens estavam querendo acusar, condenar e tirar a vida daquela mulher, Jesus, com todo o seu amor e misericórdia, estava escrevendo com o dedo em terra. Não se sabe o que Ele estava escrevendo, mas pela fé, eu acredito que naquele momento Jesus estava escrevendo uma nova história para aquela mulher pecadora. E quando todos queriam lhe apedrejar, o Senhor disse, Se você quer condenar ela pelo pecado dela, mas antes avalia a tua própria vida, avalia a tua própria história. Jesus estava fazendo uma apologia ao pecado, não. O que Ele estava dizendo era que nós devemos olhar primeiro para nós mesmos e saber como está a nossa vida, como nós estamos com Deus. E o Senhor, naquele momento, deu uma maior lição de perdão, de misericórdia, de amor. Ele olhou para ela e disse, minha filha, não peque mais. Não caia no mesmo erro. Não cometa a mesma iniquidade. Não faça o mesmo pecado. Mas a partir de agora, toma posse da nova história que eu escrevi para a tua vida. Tem uma nova história da parte de Deus para você. Tem uma nova história da parte de Jesus para a tua caminhada. Enquanto todos estão olhando e querendo te apedrejar por um erro, por uma falha, por aquilo que você deixou de fazer. Hoje Jesus está te dizendo, enquanto muitos tentam te apedrejar, eu com o dedo em pé estou escrevendo uma nova história para a tua vida. Não uma história de erro, uma história de pecado, uma história suja, mas uma história de honra. Uma história de vitória. Uma história de fé, de esperança. Talvez o inimigo esteja até soprando no ouvido de muitos neste momento, dizendo que não tem mais jeito para você tirar a tua própria vida. Porque não tem mais o que ser feito na tua história, mas o Senhor, Ele manda te dizer, não toca naquilo que não é teu. Não tira a tua própria vida, não desiste da caminhada, porque aquele que pode todas as coisas está mudando a tua história. E aquilo que era para vergonha, aquilo que era para pecado, aquilo que era para fracasso, a partir de hoje vai ser para a glória de Deus. Porque o Senhor, Ele nos disse que através do seu apóstolo Paulo, que é onde abundou o pecado. Agora superabunda a graça, ainda há esperança para você. Não deixe de crer, porque as mãos que iriam te apedrejar e ceifar a tua vida não vão mais. Porque o Senhor já interveio, intercedeu por ti e manda te dizer, te prepara para viver uma nova história. Assim como aquela mulher recebeu perdão, você também, em meio ao arrependimento do Senhor Jesus, receberá perdão e uma história nova, escrita pelo dedo dEle. Apenas creia e guarda esta palavra no teu coração. Amém?